E ainda, seguem as aulas do curso de Gastronomia em Guapimirim. Em Guapimirim, prosseguem as aulas na Escola Móvel de Gastronomia do SENAC. O secretário de Turismo, Mário Seixas, junto com a equipe da Secretaria de Comunicação, visitou os alunos do curso de preparo de pães tradicionais. O curso está sendo ministrado pelo chefe Rodrigo Augusto e as aulas acontecem em dois turnos, manhã e tarde, até o mês de dezembro. Segundo o secretário, foi muito positivo ver o resultado da parceria entre a Prefeitura de Guapimirim e o SENAC, com muitos agradecimentos, mostrando que os munícipes abraçaram a oportunidade. O secretário ressaltou que o curso é muito importante para a qualificação da mão de obra do trade turístico da cidade.